Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pestas e Dicas. É um vídeo meio especial hoje, meio comemorativo, não chega a ser comemorativo, mas é um marco no canal, e a gente finalmente chegou a 100 mil inscritos, na verdade a gente hoje já está com 109 mil inscritos, e a gente recebeu aquela famosa placa do YouTube, está aqui, ela está aqui dentro, vamos fazer um unboxing dela rapidinho, então antes eu queria pedir para vocês, vai deixando o like, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal que não é inscrito, que a gente tem sempre bastante vídeo aí de pesca, de dicas de pesca principalmente para vocês, tá, então as dicas vão continuar e vão aumentar a partir de agora, tá, então já largue o dedão no like, e vamos fazer unboxing da placa, porque não pode faltar, né, vamos lá, vamos para o vídeo aí, então gente, vamos lá então, a única coisa que eu fiz aqui foi passar o estilete aqui, e vamos abrir junto a placa, tá, vamos abrir aqui ó, nada, nada, é aquele papelzinho, famoso papelzinho aí, dando parabéns aqui para o cristal, tá, aqui um cartãozinho do YouTube aqui também, e vamos para a placa, tá aqui ó, será que dá para vocês lerem, peraí, deixa eu tirar aqui a placa, pesca e dicas, Marcelo Derniski, é, trouxe 100 mil inscritos, tá aí ó, será que dá para vocês lerem, deixa eu tirar do placa, peraí, e para a galera aí, é, eu vou dar a dica para vocês aí, depois, como você faz para receber a placa, que demora um pouquinho para você receber, e você não recebe, aviso, você tem que correr atrás, eu vou avisar vocês, vou gravar um vídeo ensinando a vocês o que que vocês tem que fazer, tá, tá aqui a placa, tá um pouco escuro, mas dá para vocês lerem, eu acho, olha a câmera aí que eu estou usando, tá, aqui atrás ó, você prender na parede, e em breve ela vai estar aí, tá gente, então, valeu pelos mais de 100 mil inscritos, aqui a placa comemorativa é de 100 mil, então tá aí, é, os 100 mil inscritos aí no canal, peço, peço e dicas, lembrando que eu tenho mais dois canais, tá gente, eu vou deixar o link dos dois canais para vocês aí, um é sobre o país que eu estou morando, tá aí embaixo, e o outro é sobre o detectorismo, é uma nova parada que eu comecei aí também, tá bem interessante, tá, se inscreve, vai, dá uma forcinha, se inscreve nos dois canais, tá, vamos chegar em 100 mil logo também nos outros dois lá, no de, no outro, sobre o país que eu estou morando, vai chegar mais rápido, e o detectorismo eu comecei agora, beleza, então tá aí mais uma vez a plaquinha para vocês, ó, tá ruim de ler aí, e é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal, peço e dicas agora, emplacado, gente, obrigado aí, galera, que se inscreveu no canal durante esses quase sete anos, tá, de testas e dicas, e vamos tocar o barco, vamos em frente, rumo a um milhão, daqui a 2050 a gente chega a um milhão, mas beleza, tá, vamos nessa, vamos continuar as dicas aí, like, compartilha, se inscreve, seja todo bem-vindo, obrigado a vocês, um por um, que colaboraram, para a gente chegar nisso aqui, eu sei que é meio clichê, mas tem que agradecer, beleza, gente, obrigado, forte abraço, até a próxima, é nóis, valeu!